Está sendo julgado nessa quinta-feira em Caratinga, Francisco Victor da Silveira Grilo, acusado de participar do duplo homicídio do casal Marcelo Antônio de Oliveira, de 45 anos, e Laine Inês Caetano, de 24, registrado em março desse ano. Uma emboscada foi armada para o casal, na estrada de acesso ao distrito de Dom Modesto, que é na zona rural de Caratinga. O casal era de Manhoaçu e estava em uma confraternização no sítio em Caratinga. Então, a turma aí vai a júri, né? O que aconteceu aí, Felipe? Já tem data do júri que foi marcado aí? Ah, já está sendo julgado, né? Isso costuma demorar, ainda mais que é duplo homicídio, né? Costuma virar até a noite, virar dia aí. A gente vai acompanhar aí de perto aí, logo mais, atualização do veredito aí com o Saulo Bernardo da MG Record, ou também amanhã no Balanço Geral.